Olá a todos que acompanham o portal Soagro.net, meu nome é Lucas Jeringues, sou engenheiro agrônomo, falo aqui de Palotina, no oeste do Paraná, e vamos falar como que surgiu o Agro Jovem Podcast. O Agro Jovem Podcast é uma das iniciativas que surgiram no Programa Nacional de Jovens Líderes do Agro, organizado pelo CNA Jovem Senar. E lá a gente é instigado a levar soluções para o Brasil que não dependam somente de dinheiro, mas que envolvam um pouco de liderança. Um dos problemas que eu identifiquei é que, assim como eu, existe uma grande dificuldade em realizar a sucessão familiar nas propriedades rurais. Eu sou uma sucessão que não deu certo. Então, quando eu cresci e eu comecei a olhar a propriedade como uma empresa, como um negócio, olhar os números, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com gestão, eu comecei a ver que a pequena propriedade pode ser muito rentável, a grande propriedade pode ser ainda mais rentável, desde que tenha uma eficiência. E a sucessão familiar nesse processo é consequência, porque para o jovem se inserir, ele precisa saber de toda a informação que passa na propriedade. E hoje, nas mãos dos jovens, passam muita informação e a gente acaba não prestando atenção no que realmente importa. Então, o agrojovem, ele veio um pouco com esse intuito, de falar sobre gestão financeira rural, sucessão familiar, liderança jovem no setor, empreendedorismo rural, quem é o maior empreendedor hoje, se não o produtor rural que está sempre fazendo coisas inovadoras na sua propriedade. E também sobre inovação e tecnologia. Então, para isso, o agrojovem, nós entrevistamos pessoas de todo o Brasil, jovens com cases de sucesso, que já vem assumindo a propriedade familiar, com etapas para realizar a sucessão familiar, com jovens que estão assumindo sindicatos rurais, com jovens que estão iniciando cooperativas para transformar, por exemplo, a cajucultura, lá no norte do país, no nordeste. Então, o agrojovem vem trazendo esses cases de sucesso e também com autoridades do setor para mostrar a esse jovem que ele pode também. Ele pode iniciar, às vezes, com um pequeno passo. E o agrojovem é uma conversa informal, é quase como uma conversa de bar. A gente vem, vai conversando, vai instigando, mas como é que você fez isso? Como que você fez aquilo? A gente vem conversando e esses jovens trazem toda essa informação para nós, para nós, para nossos ouvintes conseguirem entender como é que estão sendo realizadas essas iniciativas, as sucessões, como alguns produtores fazem a gestão nas suas propriedades rurais. Isso é muito importante porque a minha sucessão familiar não deu certo. Moramos no sítio quando éramos pequenos, a propriedade não andou. Hoje, nós temos muita pouca área e está arrendada. Então, quando eu cresci, eu percebi que isso era um negócio. Lá atrás, nunca foi incentivado, né? Para que esses jovens se interessem mais, nós criamos o agrojovem, que a educação, ela é isso. Ela não é encher um vaso, ela é acender uma chama. E o agrojovem vem para acender essa chama para os jovens. E para os pais também, como uma forma de incentivar os filhos e mostrar que funciona. Porque nós temos muito poder hoje. O jovem hoje, ele tem muita informação. Ele sabe muita coisa. Então, a gente vem para levar esse tipo de informação para ele conseguir tomar essas iniciativas. Porque o agronegócio, ele pode ser muito maior hoje. Pensa comigo. E eu digo, somente um terço das propriedades rurais, hoje os filhos, estão ainda atuando na propriedade. Então, a inovação, a gestão, a tecnologia, ela é um meio para transformar, facilitar esse fluxo de informação, essa transferência, diminuir o tempo, às vezes, num trabalho operacional e para facilitar a sucessão familiar. A sucessão é uma consequência. E esse é o meu objetivo com o agrojovem. Convido a todos vocês a nos escutar. Podem acompanhar também no nosso Instagram. E um grande abraço a todos.